Turismo Costeiro Sustentável Modelos sustentáveis de água e saneamento Transição energética e oportunidades de investimento Três temas-chave para a reativação económica sustentável e pontos de encontro para a relação entre Portugal, América Latina e Caraíbas O CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Ministério das Finanças Português Convidam-no a participar na Conferência Portugal, América Latina e Caraíbas Trabalhar juntos para o desenvolvimento sustentável Organizado com o apoio do Instituto para a Promoção da América Latina e do Caribe e Pedal Espaço de alto nível com a participação de autoridades nacionais e especialistas internacionais Promover o diálogo sobre a relação transatlântica Identificar oportunidades e desafios futuros para o desenvolvimento sustentável Lisboa, sexta-feira, 4 de novembro Visite www.caf.com Inscreva-se e participe na conversa CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina Transcrição e Legendas §